... sem ficar exposto, ele ficaria uma semana. Tá lindo, eu vou só dar uma saídinha do intervalo comercial, volto com você já já, e eu sugiro que você prepare o caderninho do nosso anote, pra respeitar, pra escrever o que é esse galopi alemão aqui, ou galopi alemão, então, é, volto já. Não tem como evitar, graças a Deus me dá. Se eu quero falar com a gente, tá bom? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então, galopi alemão. Galopi alemão, nós temos aí a primeira parte, que é uma fermentação, até mesmo, esclarecendo, nós temos muitas receitas de panetone, diferentes, uma da outra de galopis, também diferentes, essa daqui, até pra todas as pessoas que fizeram aula comigo de panetone esse ano, não é aquela do nosso curso, é uma outra receita boa, tanto quanto... Você não quer dar aquela receita pra gente? Não, eu... Não é justo, eu conto tudo aqui, Almeida. Eu, aqui comigo, não tem conversa. Ele tá explicando pra vocês, fizeram o curso com panetone com ele, e trago mesmo, que não seria justo ele dar uma aula de panetone aqui, pras pessoas que pagaram pra fazer o curso com ele, de panetone. Então, ele tá começando a aula dizendo pra vocês, fiquem sossegados, vocês fizeram o curso exclusivo, ele não vai dar aquela receita que vocês aprenderam de panetone, ele vai dar as galopis. Acho que é o correto. Não é, eu sei. Mas boa tanto quanto... Eu reclamo, eu reclamo. Eu queria a receita do panetone. Mas nós vamos trazer alguém aqui que vai dar a receita do panetone, que não tem problema nenhum, o Alvaro não pode dar. Tô reclamando no ar, não falei nada pra ele fora do ar. O estúdio todo tá aqui de prova, né? Nós vamos trazer alguém que vai dar uma receita do panetone pra você, tá bom? Agora você vai aprender o primo do panetone que deve ser tão gostoso quanto, que é o Galo. É muito bom. Mas não foi malvontade, hein? Não foi malvontade. Eu não concordo com essa, porque eu acho que é um negócio muito pequeno pro tamanho do Brasil. Eu não concordo com essa filosofia. É que nós já estávamos tendo cinco grupos grandes até. Mas isso não quer dizer nada pelo tamanho do Brasil. E o pessoal realmente reclama bastante, porque olha, eu tenho realmente um cuidado com essa parte ética, que a pessoa vem lá de Fortaleza pra São Paulo fazer uma aula comigo, paga por isso, fez a aula. Aí na semana seguinte, aquela receita, aquela leva, digamos, com exclusividade pro seu estado, eu venho e dou aqui. Esse é o problema. O conhecimento não pode se limitar. Não, eu não. Senão eu não faria isso. Tanto é que eu me propus a fazer um outro Galo e que estou dando o primo do paletone. Mas não é aquele, tá bom? Não é aquele. Não vai entregar a você, se fizeram o seguinte, ele não vai entregar a você. E vocês fizeram a nota, essa receita fica com dois Galo. Tá, vai aí. 60 gramas de fermento fresco pra pão. Isso, aqui Ana. 2 gramas de sol. Tem pro fermento, eu particularmente não uso o de tablete, eu prefiro esse solto, que você compra na padaria. Ah, compra solto aqui, já? Compra solto, às vezes vem um pacote de meio quilo, que rende bastante. Então quando você comprar um pouquinho ou um pacote, chega em casa, esfarela esse fermento todo, como eu estou fazendo aqui. Põe num vidro bem sequinho, bem limpo, ele fica 20 dias na geladeira. Ah, não estrada. Não estrada. Não precisa pôr congelado. O congelador estrada, o fermento não? Não. Ficaria 60 dias. Aí quando você vai descongelar pra fazer o pão, ele vai estar meio mole, meio puxa-puxa, ele está bom, dentro dos 60 dias. Entendi. Tá bom? 2 colheres de sopa de açúcar refinado. Então tá aqui o açúcar com o fermento. Você vai misturar. É o início daquele pão. É o início. Esse daqui realmente nós precisamos de fermentação, ou aquilo que nós chamamos de esponja, aquela primeira fermentação. Isso, perfeito. Então tá aqui, deixa aqui, ele já vai derretendo sozinho. 150 gramas de leite morno, 2 ovos inteiros. 150 ml, né? Ah, desculpe. 150 ml de leite morno, 2 ovos inteiros e 150 gramas de farinha de trigo especial. Isso. Esse daqui nós estamos trabalhando com as quantidades exatas, inclusive de farinha de trigo. Olha, ali deram 4, e você está vendo um bem alto, bem grande, que eu vou enxergar. Inclusive mostrar, ensinar como é que se faz aquele bem alto, que tem uma terra e o outro mais baixo. Se fosse só daquele mais baixo, nesse tamanho, daria uns 6. Ah, rendo bastante, então. Se fossem só dos grandes, daria uns 3 grandes e um pequeno. Só com 250 gramas de farinha? Mais essa daqui da massa básica que vem depois. Ah, são 2? 2? Duas etapas. Ah. Duas etapas. A primeira etapa seria a fermentação. Você vai fazer a bolha safina. Isso. Ah, essa aqui é só a mistura da bolha safina. Exatamente, é a própria. Ah, tá bom. Tá? Então, vamos fazer aquele miolinho que vai crescer, sozinho. Aí você já põe leite morno. Já põe o leite aqui. Isso até difere de outros tipos de pães. Tá. Aqui já coloco os dois ovos. E mais de 250 gramas de farinha de frio especial. E deixa crescer quanto tempo? Uns 15 minutos, até ele dobrar de volume. Você vai reparar, ele vem crescendo e monta como se fosse uma almofadinha. Aqui agora eu vou dar uma batida na batedeira. Ah, esse batido na batedeira é diferente. Bem homogêneo. Então vamos lá. Olha a cama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra variar bastante, sem repetir nenhum. Com mais 10 anos, pelo menos. Se Deus quiser. Não, tu queres ficar fazendo receita aqui 10 anos, mas não? 10 com mais quantos? 5. Mais 5, que já foi. 15. É muito, não? É muito, né? Coitada da Ofélia, você viu? Pois é. Não é? Não pode. Tem que curtir a vida também um pouco. Não é, Mariana? Ela fica a vida inteira trabalhando. Eu estou recebendo visita e lucro. Mariana e Betinha e Neto. Coisa mesmo. Olha a minha sala de visita. Vai conhecer, você se não conhecer, a minha filha Mariana, a Betinha, que é amiga dela. Estou comendo pão no beijamim lá já. E o Neto, que é meu fiel escudeiro já, quase 10 anos na minha casa. Há mais tempo do que eu estou aqui. Olha lá, você anda com a minha moçada aí. O meu braço direito, esquerdo, pé, tudo. Obrigada pela visita. Tá bom? Tá? Aqui, Ana, então nós temos essa massinha que é tipo uma esponja mesmo. Ela fica nessa textura, meio molinha. Deixa eu lá em cima, não abaixa não. Só porque eu pedi, né? Ó, aí, tá lá. Fica líquida, tá vendo? E lisinha. E aí ela vai crescer. Por uns 15 minutos. Tá. Mais ou menos. Se na sua cozinha estiver muito quente, às vezes você está, daqui a pouco, em 5 minutos, ela já cresceu. Ah, você bota dentro do saco? Eu coloco no plástico porque ela cresce ainda mais rápido. Enquanto isso, você, se colocado, vai estando a massa básica. Tá? Então eu vou ver crescer essa aí. Sim. Ah, legal. Daqui a pouquinho, então, está no ponto já. Tá bom. Agora tem 150 gramas, eu vou fazer uma outra massa agora. Agora é a massa básica. Aquela é a massa de fermentação e agora é a massa básica. 150 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de açúcar refinado, ou uma colher de sobrilhante de aço. Vamos fazendo, né? Vamos fazendo. Eu vou colocando aqui. Manteiga sem sal. Manteiga sem sal. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, mas não muito mole e derretendo, olha, nem gelada. Assim, como está essa mesmo. 100 gramas de açúcar refinado. O açúcar está aqui. Uma colher de sobrilhante de açúcar de baumilha. O que é isso? Se quer um açúcar que vende no supermercado, ele tem um perfume, olha, muito... Ah, cheira a baumilha. Cheira a baumilha. Vende no supermercado? É igual mesmo açúcar, gente. Olha aí, olha. Acho que em todo o Brasil deve vender. Se não encontrar, você hoje não tiver, coloque a essência de baumilha. Essência mesmo naquela líquida. Aí não põe o açúcar de baumilha. Pois, só a essência. Quanto põe o açúcar? Uma colher de sobremesa. Tá. Duas colheres de sopa de mel de boa qualidade. Mel. Como é que eu sei que o mel é bom? Olha, aquele mel que normalmente cristaliza... É o bom. É o bom. Quando esfria, ele fica tudo... Outro dia mandaram umas listas para nós, né? Eu me esqueci agora. Você lembra? No dia do pão de mel que nós lemos aqui. Mandaram o mel. Mandaram. São simpáticos. Se alguém esqueceu, quem mandou a gente? Colocava um pouquinho de álcool, não é? Não me lembro agora. Não lembro. Não dá para lembrar tudo. Mas se quem mandou mandar de novo no FAC, 3824, não é mesmo no FAC? Estou lesada hoje. 3824, 7074 no FAC. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. No total da receita, então, vão três ovos. Três ovos inteiros. E agora... Três gemas. Mais três gemas. Então, na verdade, essa receita está indo... Seis gemas e três claras. Tá bom. No final das contas. Não é? Quanto eu gasto para fazer esses três galhos? Mais ou menos uns 20 reais. Uns 18, 20 reais. Posso vender cada um por quanto? Por seis, oito reais. Naquele tamanho. Seis, seis, trinta e seis. Seis, oito reais, quarenta e oito. Quarenta e oito. Dezoito de custo. Não. Não entendo essa conta. Posso vender por quanto? De seis a oito reais. Ah, então já está vendendo a oito. Já estou vendendo a oito. Porque se vender a seis, está levando prejuízo. É. Estaria ganhando cem por cento, né? Não. Não, nem tanto. Daí é dezoito. Seis vezes seis, trinta e seis. Dobro. Mas aí tem um brumo. Mas dá para vender a oito tranquilamente? Se for com uma bela embalagem, até a dez reais. Quanto está um panetone hoje? Olha, não dá para comparar. Porque as grandes indústrias de panetone, eles acabam tendo como colocar um preço muito razoável. Então, mas um panetone deve estar na parte de quatro reais. Mas não tem nem metade desse sabor. Quanto? Oito reais o quilo. O quilo. De um quilo. Oito reais um quilo. Ele tem mais ou menos uns seiscentos, setecentos gramas. Em cada um deles. Mas o sabor não tem nada a ver, né? Não, não. Nada a ver. É muito saboroso. Pessoas pagam pela qualidade. Pagam pela qualidade. Quem realmente difere um produto do outro, que gosta de qualidade, vai comprar esse galo que está pagando o preço que a gente sugere aqui. Um quarto de xícara de chá de óleo de milho. Óleo de milho. Está aqui. Uma colher de sopa de essência de panetone. O que é isso? Essência de panetone. Também é um produto bastante fácil de encontrar, principalmente nessa época do ano. Mas tem que ser um bom cheiro a panetone. Cheiro a panetone. E é um líquido. Isso. Você sabe que eles estão fazendo um cheiro de mãe? Estão desenvolvendo um cheiro de mãe? De mãe? É, porque o nenê... Como é? É verdade. Porque o nenê para de chorar quando está no colo da mamãe, porque depois nasce, sai de perto da mãe, então fica longe, chora, porque falta carinho. O cheiro da mãe apresenta carinho, afeição e tal. E se a mulher enquanto amamenta, ela tem um cheiro especial. E ela tem os hormônios todos que produzem um cheiro de mãe. Cheiro de mãe amamentante. Então estão desenvolvendo um perfume que diz que vai ser o mante do 2000 aí. Porque demora também para desenvolver, né? E vamos vender cheiro de mãe enlatada. Igual o cheiro de panetone. Não, mas esses hormônios são comuns a todas as mães. A mulher em lactação é igual o hormônio natural, né? Pode diferenciar o suor, a diferença entre as mães. Muito interessante. Muito, né? Eu falo do cheiro de panetone agora, eu falei, mas não se cheirando a mãe, você está carente, você pega o perfume. Ai, vou cheirar a minha mãe. Não, eu vou ficar carregando o meu cheiro de mãe. Aí quando eu queria chorar, se tomei o cara, ele fala, ai, vou dar uma choradinha de minha mãe. Que legal. Nem que seja pelo vidro. Desculpe, desculpe. Estou brincando, mas a conversa é verdade. Eu escutei essa no Twitter essa semana. Olha, uma essência de panetone. Isso aqui numa faixa de 4 reais, esse vidro, que daria para fazer umas 6 receitas. Bastante, ele rende bastante. Quanto vai aí? Uma colher de sopa. De essência de panetone. De essência de panetone. Mas você aí compra uma essência de boa qualidade, porque o coração desse pão é o sabor de uma boa essência. Tá bom. Tá? Se na minha cidade não tiver óleo, como é que eu faço? Se não tiver, aí você aromatiza um pouco mais com essas outras coisas que nós vamos colocar. Canela, limão, noz-moscada e até um pouco de raspa de laranja. Além da raspa de limão. Então eu vou colocar uma colher de sobremesa de raspa de limão. Isso. Já vou colocar agora. Está cheirando de panetone aqui já. Uma colher de café de noz-moscada ralada. Aí depois ele vai colocar ainda uma colher de café de canela em pó. Isso. É dessa mistura que vai dar o gostinho, o cheirinho do panetone. É, na verdade no panetone mesmo nós colocamos só essência de panetone. O galope, ele é muito mais aromatizado. Do pio. Vocês viram o que que ele fez, né? Esses iniciantes aí de casa, ó. Ele pegou o negocinho aqui, esse. Cobriu com aquele papel filme. Raspou o seu limãozinho, é, cobriu assim. Raspou o limão aqui em cima. Por sinal, o limão você não vai até a parte branca, tá? Só raspa o verdinho, senão vai amargar o seu negócio aí. Laranja, limão, você não raspa a parte branca. Só a parte de fora. Deixa eu ver aqui, está vendo? E aí sim, ele tirou esse daqui, não suja quase nada o pirulito aqui. E ao mesmo tempo que aproveita tudo isso. Ele só uma escovinha, já lava o ralador. Agora a noz moscada. Hum, gente, eu vou ter um ou dois indícios aí dentro. Esse aqui é bonitinho, ó. Ó, uma colher de café de noz moscada ralada. Ai, noz moscada não cheira tão bom, né? Bom, aromatiza muito bem. Uma colher de café de canela em pó. Uma pitada de sal. Pronto aqui, canela em pó. Tem caprichada, né? Essa colher de café. Por isso que é alemão, né? Porque o alemão, os pães alemães sempre têm esse... Muitos aromas. Muitos aromas, não é? Muitos aromas, não é? E 400 gramas de farinha de trigo especial. Que eu não vou colocar agora. Primeiro eu vou dar uma batida nesses ingredientes todos. O que eu obter, daqui eu junto a fermentação e por último eu acrescento a farinha de trigo. Ah, que jeito diferente. Ah, é. Vamos ver que cara fica esse aí, né? A gente mistura a moça lá. Nós estamos esperando a bolha, a farinha do árvore crescer. Tá quase, olha aí. Tá crescendo, não pode abrir agora. Daqui a pouco eu te mostro, Curiola. Nós vamos bater pra ver com que cara vai ficar esse e o outro, essa outra mistura aqui. Isso aqui vai lembrar um... E aí 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 Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte, como não cresceu tudo, eu vou deixar aqui mais um pouquinho só E eu volto aqui da continuidade onde eu entrei meu papel E aí Ficou três minutos aqui? E aí É aqui Não, ela ficou pronta depois, deve ter ficado uns 12 minutos, então Uns 12 minutos, isso mas cresce rápido cresce rápido e é importante quando você vai fazer eu acho que isso para qualquer receita normalmente as pessoas já deixarem os ingredientes separados porque isso daqui aí eu vou começar a pegar os ingredientes na geladeira, no armário para fazer este creme isso daqui vai crescendo, crescendo a massa cai para fora eu já perdi 40% da fermentação entendi aí não tem tanto que ajude e fica bom então o ideal é você fazer a fermentação bater esse creminho e ficar aguardando a fermentação chegar nesse ponto nessa altura é o ideal nessa altura, ela dobrou na verdade agora você mistura quem em quem? eu misturo o creme a fermentação é muito mais fácil passar o creme aqui por cima do que tirar esse fermento meio puxa puxa é o que fica aqui olha aqui olha é uma buracacinha assim mexe só ali cuida, olha lá olha segredo da alquimia milenar da culinária que o homem come desde que nasceu olha e nós não vamos aprender nem nem metade um décimo do que existe dentro da culinária que é um negócio maluco com os mesmos ingredientes as pessoas fazem coisas milhares de combinações não é? você viu vai farinha, vai ovo, vai manteiga vai fermento mas conforme a mistura que você faz e a sequência muda não é igual matemática que a ordem dos fatores não altera o produto aqui a ordem altera o produto final então veja eu misturei aquele creminho a fermentação e obtive uma mistura bem homogênea agora sim é que eu coloco a farinha de trigo e eu já lembro que aqui tem 500 gramas então vai de 400 a 500 gramas você leu 400 é uma média mas eu já tinha pesado meio quilo tá? vou misturando não bate mais não e aí eu passo aqui pro balcão e a gente faz aquele processo de rasgar você vai rasgar a massa vou rasgar a massa e aí ó enquanto isso você vai copiando o restante da receita e foto só o recheio e a cobertura também e aí tem a cobertura 200 gramas de pastas brancas e pretas sem sementes 100 de cada uma isso 200 gramas de frutas cristalizadas picadas 100 gramas de nozes picadas e 100 gramas de chocolate cobertura ao leite picado aí a massa é bem mole ela aparenta ser uma massa mole mas daqui a pouco ela já vai dando liga nesse processo de rasgar a massa que eu uso bastante acho bastante interessante e algumas pessoas não conhecem agora é um argumento diferente né? olha eu até tenho um pouquinho de farinha se for o caso isso varia de acordo com o que? a temperatura da manteiga a culpa continua sendo da galinha tá? porque naturalmente se o uso é maior tem mais líquido e a massa vai ficar mais úmida é uma melequida né? é isso daqui contribui para que eu tenha este galope muito macio está cheiroso está é muito gostoso isso aqui olha gente quando ele começa a acarinhar aqui a massa e espichar a massa tem uma cor e uma consistência que acabou de misturar você vai vendo no lugar onde ele faz essa esse alongamento da massa como é que se for chamar isso? é na verdade os ingredientes todos se aglutinam e ficam muito homogêneos é vai mudando de cor vai mudando de cor então qual é o processo? olha aqui você puxa com os dedos tá e volta com a palma da mão com a palma da mão com a palma da mão olha lá assim e volta tá isso serve pra quê? pra tudo que leva semente de pão tá qualquer coisa você faz isso em qualquer massa de pão qualquer massa de pão de rosca de panetone qualquer tipo de massa eu uso essa técnica e olha como esse lado direito da sua tela aí vai ficando mais claro comparativamente ao outro que ainda não recebeu esse tratamento é olha lá aí você faz isso na massa toda inclusive gente fazendo isso você leva uma chance grande que eu aprendi aqui com Alvarez de não levar mais farinha porque como eles se juntam a farinha que vai depois é muito menor do que se você continuasse colocando farinha aqui a massa vai embatumar perfeito por isso que as vezes você faz um pão aí e não dá certo você foi tacando farinha até ficar numa consistência de grudar da mão quando você faz isso que o Alvarez tá fazendo antes automaticamente a massa já fica mais homogênea e vai muito menos farinha consequentemente o pão vai ficar muito mais macio é muito mais fofo olha que bonito então nesse ponto olha eu não tô preocupado com farinha o negócio é rasgar tá mas você repara olha ela tá começando a querer soltar então agora então agora vai juntar ela olha você pensou que fosse ficar uma sujeira danada na mesa né não olha aqui olha aqui como é que chama esse negócio mesmo só uma raspadeira pão duro pão duro pão duro pão duro é mais esse tipo aqui né esse também raspa panela tigela essa prata essa é neta essa é profissional essa raspadeira aí esse eu trouxe eu trouxe eu trouxe de fora mas acho que tem aqui por aqui… olha aqui agora eu tiro essa pão rodando lá de fora você viu o que o cordon Влад tá vindo pra cá? éi um sonho g Oxe escape são chegando aí com tudo pão duro Lembra aquelas colas de culinária que a gente teve lá na Franca? Vamos visitar o Álvaro aqui, tá bom? Vou esperar, se Deus quiser. Olha, essa massa que eu tirei da mão, se você reparar que ela está meio seca, já tira, já despreza, para não comprometer essa que está bonita. Aqui eu ponho um pouquinho de farinha. E agora eu vou fazer esse processo que você conhece como sovar. Mas antes de sovar, sempre rasgar. Primeiro eu rasgo. E você viu como a massa está chegando? Fica bonito, né? Olha, que alquiminha bonita essa. Parece que cria a vida a massa na mão do Álvaro. E olha que bonitinho. Se não faz com amor, ela chora. Ela começa a chorar aqui. Tudo na vida, se não faz com amor, dá uma caca só. Não é verdade? Olha aqui, ó. A massa agradece. Depois o povo vai comer, dá uma dor de barriga danada. Lembrando que eu usei meio quilo de farinha. Acabei usando meio quilo. E mais um punhadinho aqui só para ela desgrudar. Veja o ponto dela, ó. Isso aqui vão dar seis, aquele lá. Seis. Dá, né? Como vai dar? Agora eu quero fazer uma explicação aqui. Bom, agora nós vamos juntar os ingredientes do recheio e empanar com farinha de trigo. Você junta cada uma delas ou vou juntar? Tudo, tudo. Agora, todos eles. Agora. Você vai deixar crescer de novo? Vou deixar crescer um pouco. Quando pronto já. É, agora ela cresceria até dobrar de volume. Ah, de novo? De novo. Segundo o crescimento. Ah, então eu vou deixar o treino. Na verdade, o garoto tem um treino. Vamos lá. Você quer que eu vá para o nosso intervalo comercial? Ah, tá bom. Então, ó. Aqui o treino, aqui é tudo ao vivo e a cores, hein? Eu venho aqui, você escondiu, não vai. E o sujo é quentinho, né? É mais quente que a sua casa. Acusa muito. Tem muita luz aqui, olha. Muita luz. Olha como dobrou mesmo. Fofinho, olha. Fofinho. Agora vamos rechear. Vamos fazer o recheio. Aqui eu tenho, então, as passas. Passas brancas. Esse saco é esperto, hein? É. Três cremas, um saco mesmo. É, funciona. Olha aqui, passas brancas e pretas, deixadas de molho, no rumo. E num pouco de licor de cacau. Eu nunca coloco só no rum. Ah. Um vidro que fica lá na geladeira meses, meses. Ah, você vai deixando a pasta lá dentro. Quanto mais tempo, melhor, mais curtida ela fica. Depois você passa na peneira, aperta pra sair o excesso de líquido. E usa aquele rum e aquela... E o licor de cacau. Rum com licor de cacau. Hum, e o rum também vai ficar com licor de cacau, gostoso, com gosto da uma pasta, né? Sim, só o rum, só o rum, eu acho que fica muito forte. Aí, de vez em quando, você vai na geladeira e toma um golinho. E um outro licor, muito bom, não é? Ah, mas uso bem. Frutas cristalizadas. Frutas cristalizadas. Nozes. Gramas, 100 gramas de nozes picadinhas. Picadinhas, olha, na moída. 100 gramas de chocolate, tipo de cobertura, ao leite. Isso. Hum, também picadinhas. E aqui, olha, importantíssimo. Para que essa farinha? Um pouco de farinha, para que essas frutas não vão todas para o fundo. Escorrega tudo. Ah, porque se eu não as envolvo na farinha de trigo, quando eu ponho na massa, ela fica toda embaixo do... Isso serve para bolo, capão, exatamente. Olha aqui. Então eu estou, na verdade, empanando essas frutas... Com um pouquinho de farinha. Com um pouco de farinha de trigo, que não tem nada a ver com o que eu usei na massa. Uma farinha, a parte aqui, olha, peguei dois punhadinhos e já foi o suficiente. Então aqui está o recheio. Tá. Cobertura. Ah, tem cobertura. Tem cobertura. 500 gramas de açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável, açúcar... ele bem fininho, né? Bem fininho, olha, parece um talco quase. E três claras de ovos médios sem bater. Mais ou menos três claras. Você coloca um pouco dessas claras, vai misturando. Eu acho que a pessoa já deve ter visto aqui, aquilo que nós chamamos de fondant derretido, que banha os ossinhos. Eu vou ter que colocar clara... Não, não é esse. Eu vou ter que colocar até chegar naquele ponto de fondant derretido. Ah, você vai... Então por isso que eu vou pondo aos poucos. Você vai umedecendo esse açúcar de confeiteiro até ele ficar cremoso. Cremoso, perfeito. Cremoso duro. Isso, olha aqui. Ó, foi uma, foi outra. De repente você acaba colocando muita clara e ficou mole demais, aí você enxuga com um pouco mais de açúcar. Tá. Tá, não é perdido. É igual ao amor, de vez em quando você enxuga com açúcar que fica bom. Aí adota, né? Igual está tudo. Olha aqui, ó, às vezes pode ser que sobre das três claras um pouquinho. Que vai também depender do tamanho do ovo. Perfeitamente. Enxuga o pé da galinha. Com certeza, novamente. É, o galo sempre reclama. Inclusive essa história desse monte de coisa que apareceu aqui no meu programa foi quando o galo. O primeiro foi o galo que eu pus para reclamar. O galo até que aposentou já, eu acho. Sumiu o galo. Cadê o galo da minha jornadeira? Sumiu. Só ficou o pinto. Cadê o galo, João? Tem papagaio. Paparicópola. Tem o pato. Vamos arrumar o galo. A culpa é da galinha. Quebrou o galo. Eu quebrei o galo. Você não faz esse dedo para mim, não. Que hora quebrou o galo. O dedinho assim. Ah, mas tem um galo que canta aqui, ó. Quer ver? Ó, só ligar, né? Se eu meti no nível. Ah, a culpa é da galinha e o galo reclama. Você viu que tem o galo. Ele cresceu. Não foi que eu quebrei ali. Cresceu e subiu para a geladeira. Olha aqui, Ana. Ah, que bonito. Você não pôs mais nada aí. Não. Só clara. Eu posso usar isso? Com açúcar. Tipo, posso usar como fondant isso? Não. Não, né? É só para fazer a cobertura de bolo. Veja como ele deve cair. Cobertura de bolo que vai ao forno. Tá bom. Tá? Então tá aqui. Olha, e sobrou das três claras, sobrou um pouquinho. Pode acontecer. Tá? Muito bem. Então eu tenho aqui as três etapas. Massa pronta. Se deixar esse treino aqui, vai ficar aqui. E fica aí para fora. Eu também estraguei bastante da fermentação. Não pode crescer mais do que o dobro. Isso. Como é que eu recheio? De forma que fique tudo recheado por igual. Senão fica aquele panetone ou aquele pão que só tem fruta de um lado. É. Já viu isso? Um lugar só. Isso. Olha aqui. Aqui você abaixa, abaixa essa fermentação e estraga ela entre aspas. Por quê? Porque ela já não serve mais. Eu tenho que trabalhar com essa massa agora. sem fermentação. O que eu fiz? Coloquei metade das frutas por baixo. Tá. Espalho a massa. Panetone também você faz desse jeito? Também. Tá. Olha aqui. Olha. Fica parecendo um tecido de produzir. E a outra metade por cima. Não tá bonito? Podia fazer um tecido de festa, ó. Com esse colorido. É. Olha que cheiroso assim, hein? Ia fazer o maior sucesso na festa. Sucesso. Não. Uai, eu não tenho visto gente que casou aí com o buquê de arruda? É. Uai, cada um com o cheiro que gosta, né? Gosto. Olha aqui. Aperta e vai abrindo um pouco. De forma que eu vou ter essa massa inteiramente recheada. Ficou muito bonito. E aí eu enrolo. É que coisa boa. Como um rocambole. E você vai grudando o recheio de fora. Vai grudando. E não vai ter nenhuma fatia desse pão sem estar bem recheado. Tá muito certo. Olha só. Aí é justiça com todo mundo. Não é? Que comer, né? Sem dúvida. Tem uma sacanagem. Quando você vê o pedaço do outro, você fica olhando também. Cheio, recheado. E o seu só tem massa. Quando corta, você fica olhando também. O pedaço do outro. Lê em casa. Um nele tem mais. E aqueles um que come panetone, que eu conheço, Lê em casa também, que vai e só tira o peso mesmo. Não é o peso, que era assim, que era pequeno. Ele só tirava o bem bom, sabe? Assim, deixava o panetone tudo por acaso. Sobrava nada. Pra outro comer só a massa. Não é, querida. Não é, faz isso não. Olha aqui. Ih, agora, né? É um problema. Essa é a forma de galope. Ah, mas eu não tenho essa forma. Eu sei. Lê em casa não tem essa forma. Eu já sabia que você não tinha. Não tenho mesmo. Fala. Onde é que eu vou fazer? Eu sei que você não tem, mas pra quem tem, deixa eu mostrar, esses são os tamanhos todos. Eu poderia estar fazendo esse pão, nessa pequenininha, pra sexta de café da manhã, etc, até o grandão, que tem um quilo. É mais baixo do panetone, né? É por isso que é galope. Bem mais baixo. Ela deve ter uns 4,5, 5 centímetros de altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma assadeira, não muito alta, nem muito grande, forro com papel manteiga no fundo e nas laterais. Papel manteiga, de preferência. Mas o que eu não tenho? Papel manteiga você tem. Tem? Não, mas o que eu não tenho é essa forma. Então, você vai pegar uma assadeira, uma forma, uma forma de alumínio, corta o papel manteiga, coloca aqui no fundo. Põe a forma em cima, por exemplo, assim. Passa a caneta na sua forma, na assadeira. E coloca aqui. Aí, nas laterais, eu dobro o papel manteiga. Aí eu forro a forma. Forro a forma. E aí eu coloco lá na minha assadeira de alumínio o papel manteiga duplo, dobrado duas vezes. Isso pra quê? Veja bem, é bastante óbvio até. Essa forma, ela não esquenta, já que é papel. Se eu estiver trabalhando com forma de alumínio, ele vai esquentando até o calor chegar aqui no centro, aqui esse pão já está cascudo, meio cascudo, meio grosseiro. Por isso que faz a forma de papel. Porque eu não sabia. Você sabia em casa que faz panetônica? É por isso que faz? Eu achei que era por praticidade. Não. Principalmente o próprio panetone mesmo, que antigamente fazia-se até na doadinha. Lembra? Lembra? E dava mil problemas. Não é? Porque o calor, o calor, naturalmente, ele circula. Então eu posso fazer qualquer forma lá de casa, desde que eu forro com papel duplo. Duplo. Dobrado duas, três vezes, olha. Papel manteiga duplo. Isso. Coloco ele aqui. Não preciso untar nem a forma, nem o papel. Entendi. Então o que vai acontecer? Esse papel, ele vai estar protegendo a máscara. O calor da forma. Não tanto, infelizmente, quanto essa forma. Mas você chega no mesmo resultado. Esse papel, que papel é para eu testar? Esse aqui é um papel tipo encerado. Olha. De repente você pode tentar e achar uma torcida, esse papel vai fazer. É um pouco difícil. É, né? Apesar de ter essa. Eu acho que eles devem ter uma cola especial. Para não ter a soca. Para não abrir. Bom. Vamos fazer? Vamos fazer. Como é que é o S.A. de fazer a sua? Aqui, olha. Eu corto. Você vê, olha. Dois, três, quatro, cinco, seis. Lembra? Que eu te falei que dá no... Tá. Seis. E aqui você só... Deixa eu colocar. Aperta. Só aperta, abrindo com a mão. Olha, não preciso nem do rolo, porque ele... É uma massa muito maleável. E coloco dessa forma. Ai, fica baixinho na forma. Super baixinho. E você deve estar achando muito estranho a quantidade que eu estou colocando aqui. Muito pouquinho. Parece muito pouco. Parece um hambúrguer de massa. Quase. Uma pizza. Uma pizza. Deve ter um centímetro e meio de altura, mais ou menos. Agora eu vou fazer mais uma. A gente trabalha com duas. Vou espalhar a cobertura nesse momento, enquanto a massa ainda não cresceu. Antes de ir para o forno. Antes de ir para o forno. O seu forno você quer a quantos graus? 180. 180? Isso. Se não, vamos pôr ali no forno, você vai também ver crescer e ficar pronta aqui. Vamos pôr essa massa para cá. Tá. Não precisa fazer todos. Já deu para vir, não é? Não. E agora você pega essa cobertura que foi lá do açúcar de confeiteiro com a clave. Isso. Até chegar nesse forno. E você vai jogar, vai passar como isso aí? Vou jogar para cima. Olha, enfio. Enfio? Enfio assim. Ah, que ruim, não? Que ruim, não? Olha só. Depois eu espalho melhor com a colher. E você procura dividir esta cobertura toda em todos os seis. Então dá. Isso, no rendimento de seis. Ah, isso. Espalho. Enfio o forno assim? Não. Agora vai entrar no terceiro crescimento. Vê um me ajude. É, mas eu preciso contar, senão a gente começa a ter um problema. O primeiro qual foi? O primeiro foi a bolha sacina. O primeiro que cresceu. Fermentação. Fermentação. O segundo. O segundo, depois da mistura da massa, cresceu de novo. A massa pronta. E o terceiro, agora que ele vai crescer. Tô bom aluno. Tô vendo. Você lê. Ele vai crescer faltando um centímetro até chegar à borda. Então nós vamos ficar de olho nele, também. Vamos. Aí leva. E o forno quente, já. O forno pré-aquecido a 180 grãos. Eu não vou tirar tudo isso, eu vou comer, tá bom? Eu já estou muito satisfeita já. Vocês vão acompanhar depois do crescimento comigo, mas agora o seu Álvaro Rodrigues vai me dar aqui um pedaço desse cálope. Tem mais. Uma faca melhor aqui. E aí vamos ver. E aqui, o que aconteceu que nevou aqui em cima? Isso aqui, olha, esse daqui é do jeito que ele sai do forno, com toda essa casquinha crocante. Ah, é isso que aclara com açúcar. Isso, gira quase um suspiro, um merengue por cima. Olha que interessante. E o outro? Depois dele frio, é o mesmo que eu polvirei açúcar impalpável. Ah, depois... Depois dele pronto e assado, isso. Depois de frio, aí você joga por cima. Isso, tá? Então deixa aí o... Ah, isso aqui é um gruga aí, uma fita. Uma fita, que ela está presa aqui, só a título de decoração. Ah, e você vira mesmo assim, legal. Parece uma outra bandeja, né? Isso, e aí, veja bem, uma coisa importante também, as pessoas que vão comercializar, terminou de... Tira do forno, esfriou... Tira o papel. Não, deixa com o papel e coloca no saco de celofane. Eu vou vender todos eles embalados em sacos de celofane. Por quê? Para que ele não resseque. Ah, e se for lá em casa, também embrulha no saco de celofane? Também, em sacinho, até desse tipo de... De plástico não pode. De congelamento. Aquele que eu mostrei, que eu trouxe, aquele é um tipo de congelamento. De plástico não pode. O plástico ele não conserva tão bem quanto o celofane. Tá. Tá? Olha, gente, o cheiro é de panetone, o jeito não é de panetone, médio, né? Médio. Ah, eu vou saber o gosto. Ah, e a textura? Não, a textura do pão é de panetone. Olha lá, tá vendo? Lembra bastante. Lembra bastante. Sai em gomos, né? Em fios, fibra. Isso, isso. Meio rendado, né? Meio rendado. Hum, é assim, ó. A textura é de panetone, ó. Ó. Hum. Perigo. 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 Pessoal de panetone, perigo. Boalhinha, tá com fome, Boalhinha? Não comendo nada. Ah, eu sei. Ah, pelo fome hoje no programa, Boalhinha. Ah, hum. Perigo. Não, depois do fungir você come, hein? Olha o chocolate! Você quer? Muito bom! Muito bom! Tem cachorro aí, Césarinha? Muito bom! Vou cortar aqui, Césarinha. Vem cá, gente. Ó, vou pegar na mão pra você sentir a textura da massa. Ó, você vai fazer? Césarinha? 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 Tá vendo? Abre que nem o panetone, ó. Não é? A textura é muito boa essa massa, Álvaro. É boa, não é? Uma beleza mesmo de massa, viu? Tá de parabéns o sabor com esse chocolate e essas passas ao mundo. E as nozes e as frutas. E esse é um tipo de um. O pão que dá pra fazer o ano todo também. Dá. Só nessa época do Natal. Parabéns! Obrigado. Agora vou esperar crescer, então. Olha aqui, ó. E vou deixar tudo aqui, ó. Deixa tudo aqui, ó. Olha aqui, veja? Aquelas massas só estão dando os feitos. Eu vou colocar no forno, então. Tá bom. Pelo menos dois aqui pra eu olhar pra ver como é que fica lá. Tá certo. Muito obrigado. Parabéns! Boa semana. Até a semana que vem. Ó, agora eu vou dar uma dica pra vocês.